O castigo de Galut, mas meu lar é a Torá. Por que a Galut, que quer dizer exílio, veio sobre Israel como castigo? Justamente foi uma advertência feita pelo Eterno. Um comentário na Shabbat Org nos dá uma das razões. O comentário diz o seguinte, Galut significa exílio. Quase dois mil anos atrás, a nação judaica foi expulsa de sua terra natal e enviada para a Galut. Encharcada de lágrimas que duraram até hoje, esperamos e ansiamos pelo dia em que nosso Galut e sofrimento possam chegar ao fim. Quando retornaremos à Terra Santa com a vida de nosso Redentor o Magia. Põe o que estamos no Galut. Galut é frequentemente descrito como uma punição por nossas próprias falhas, mas está apenas uma parte da história. Na aliança entre as partes entre Deus e Abraão, Abraão nos foi estabelecido pela primeira vez que haveria um povo judeu. Deus informou a Abraão que seus descendentes seriam estrangeiros em uma terra que não era deles. A Galut, do ponto do povo judeu, digo, foi uma ordem antes de que houvesse um povo judeu. Quando temos em Deuteronômio 28, encontramos uma série de maldições por não observarem as mesmas do Eterno. Isso se cumpriu. O castigo veio conforme diz o texto no versículo 45 de 28 de Deuteronômio. E todas estas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que seja destruído. Porquanto não ouviste a voz do Senhor, teu Deus, para guardarem os seus mandamentos, os seus estatutos que te têm ordenado, e serão entre ti por sinal e por maravilhas, como também entre a tua descendência para sempre. Porquanto não serviste ao Senhor, teu Deus, com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Por se voltarem para a idolatria, a outros deuses e outros delitos, mas tinha também como propósito para estimular o desenvolvimento espiritual na perseguição da perfeição. No exílio, os judeus solitários e inseguros são compelidos a voltarem à fonte divina da força para encontrarem segurança e propósito para a vida de cada um. O exílio é excepcionalmente próximo de Deus, pois nenhuma lealdade às nações seculares interfere com a sua devoção a Deus. Idealmente, a santidade do Eret Israel conduzirá o povo a elevadas percepções de Deus e ao comprometimento do seu potencial espiritual. Mas, em vez de usar a terra para aumentar seu desenvolvimento, eles se permitiram tornarem-se criaturas da terra. Portanto, foram exilados, de modo que compreendessem que seu lar é a Torá, não um pedaço de propriedade. E seu sucesso dependia de executar as misbot, não de um arado, apesar das oportunidades de desenvolvimento espiritual que o Galut Exílio oferece à depressão, à desgraça e à destruição, ameaçam o errante sofredor. Nos versículos seguintes, os filhos de Corá descrevem vivamente as agonias do Galut e expressam o anseio de Israel de redenção divina. A expressão Malahat Lehanot no texto descreve o penoso estado de Israel no exílio. Mahalat quer dizer doentio. O Lehanot é uma expressão de perseguição no exílio. Segundo algum de nossos sábios, aquele que prova acompanhamento musical para os salmos, O fato de ser cognominado a Esraquita deve evitar de ter sido um residente permanente do templo. São palavras que estão nesse salmo. Esra, quando lemos o texto, em muitos lamentos, todos nós ansiamos para que tudo termine e logo estejamos voltando à nossa terra. Ao fazer a leitura desse salmo, parece que só temos lamentos, queixas e tudo. Justamente nós estamos na Galut. Sofremos ameaças. Mas ainda hoje em dia, em que o antissemitismo campeia ao nosso redor, nos fustigando com as suas ameaças, mas o Senhor Deus é a nossa salvação que nos sustenta. É o nosso abrigo, nossa força, nossa roxa, nosso libertador, escudo e baluarte. Não devemos de temer, porque está raiando o dia de nossa redenção final. Você gostou de nossa exposição? Então seja um mantenedor de nossa TV e rádio Anossim Brasil. Yohanan Shaul, Shalom Leculan. Música 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 Música